Ô Ricardo, tem duas empresas também que o pessoal fala bastante, que até comentaram, é Klabin e Suzano. É que é praticamente impressora de dólar, né? Impressora de dólar, né? Impressora de dólar. Tipo, você tem lá, lembra aquela coisa de político-populista de as riquezas naturais do Brasil, Brasil potência, não sei o quê? Pois é, o caso de papel e celulose é um exemplo. Porque a gente tem condições aqui, climáticas e geológicas e não sei mais o quê, né? Tipo de solo e tudo mais, que em pouquíssimos lugares do mundo você consegue plantar eucalipto pra colher em um ciclo de corte tão curto quanto aqui. Então as condições são ideais. Aqui é do tipo sete anos. Condições ideais. O único risco que você tem aqui é o MST voltar com aquelas loucuras lá de invadir empresa de eucalipto falando de deserto verde e tudo mais. Eu lembro. Daqui a pouco... Olha só. Nem tudo está perdido. O João Pedro Stedley ainda não é ministro de nada. Quem sabe? Fica a dica aí do tipo... Ah, talvez o João Pedro Stedley seja um bom ministro da agricultura, gente. Tá? Já que vocês querem montar um Dream Team, faz isso de uma vez. Mas estão esperando a saída de Natal pra compor o restante dos ministros da... Nossa, comentário maldoso. Por isso que não acabou ainda. Então estão esperando a saída. Você vai tomar hate nesse vídeo. E já perdi seguidor, já perdi hate mesmo, mas o pessoal já... Chora mais. Acostumado aqui, o pessoal gosta. É. Mas... Do tipo, as condições pra plantar... Pra plantar eucalipto e consequentemente produzir celulose aqui no Brasil... São ótimas. São das melhores do mundo. Porque você tem outros países lá da mesma isoterma e tudo mais, em que você não tem o solo. Né? Ou que você tem, sei lá, outros fatores, sei lá, logísticos, por exemplo, que tornam assim... Não, aqui é ruim. Tá? E o Brasil, especificamente, pra celulose, ele é absolutamente abençoado. Gosto das duas, mas a minha preferência, no momento, entre as duas, é pro Clabin. A Clabin é melhor. Tá no momento mais de oportunidade. Mas assim, acho que ambas são boas. Boas. São duas boas empresas. Mas assim, acho que é muito bom.